As facetas, né, elas são os tratamentos dentários aí mais comuns do mercado e muita gente que tem vontade de corrigir o sorriso acaba sempre pensando em colocá-las. Mas como é que funciona, hein, de fato, esse método que vai explicar tudo pra gente agora aqui no estúdio é o dentista Denner Padilha mais uma vez. Aqui com a gente, coisa boa, bom dia, doutor Denner, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara, bom dia a todos aí que nos assiste, né? É um prazer enorme estar aqui mais um dia, tá? Fico muito feliz estar aqui pela manhã. Pra gente também, muito bom. Vamos lá então começar explicando por quê. As facetas, elas ficaram muito famosas com as celebridades, né? Elas acabaram aí tornando mais acessível esse tipo de tratamento, né? Então eu queria entender o que é que são as facetas. Tem tipos, todo mundo fica com essa dúvida, né? Sim, vamos lá, Mara. As facetas ou as lentes de contato, é um procedimento odontológico, né? É um revestimento, a gente pode chamar assim, um laminado cerâmico, né? Essas facetas, elas podem ser ou de cerâmica ou de resina. Como que funciona a de cerâmica? Como que funciona a de resina? As facetas ou lentes de contato em resina, elas são feitas em laboratório. Nós, lá da Uraúne, que temos o nosso laboratório próprio, então fazemos lá. Sim. E as facetas em resina compostas, são facetas feitas pelo cirurgião dentista mesmo, no ato ali do procedimento, né? Tem diferença das duas facetas ou a lente de contato? Isso. Tem. A lente de contato ou a faceta, quando ela é feita por um laboratório, ela tem uma precisão maior. Por quê? A gente trabalha fora aí de boca, né? Então tem mais precisão na hora do acabamento, né? A qualidade do material, quando é um material em cerâmica, é uma qualidade melhor comparada ao material de resina. E, consequentemente, a durabilidade é maior também. Certo. Então, quando a gente fala ali de faceta ou lente de contato, as de cerâmica, elas são melhores do que as de resina. Isso. E, doutor Dêner, todo mundo pode colocar ou não, né? Tem alguns casos que são mais indicados. Perfeito. Tem as indicações, né? E eu sempre gosto de indicar as facetas para aquela pessoa que não está contente com o sorriso, aquela pessoa que tem aqueles espacinhos no meio dos dentes, que a gente chama de diastemas. Sim. Então, é um paciente, assim, super indicado para estar usando as facetas. Perfeito? Ou até mesmo, aquele paciente, meu senhor, minha senhora que está vendo aí a gente agora, tem uma idade um pouco mais velha, não quer usar o aparelho ortodôntico? Através das facetas ou das lentes de contato, a gente consegue alinhar o seu sorriso e deixar ele harmônico, como o sorriso dos famosos, né? Sim. Afinal, quem popularizou isso, né? As facetas, as lentes de contato, foi os famosos. Certo. E aí, tem casos em que elas não serão indicadas, doutor Dêner? Olha, tem casos, porém esses casos são bem pequenos, tá? Quando as facetas não são indicadas, às vezes o paciente tem, vamos supor, uma sensibilidade dentinária no dente muito forte, né? Então, esse paciente a gente tenta usar de outro artifício, tá? Ou a gente vai usar, no caso, as facetas ou os lentes de contato em resina composta, tá? Ou então, a gente vai procurar outra maneira de reabilitar esse paciente, tá? Sim. Uma orientação importante, o paciente que tem bruxismo, quem tá em casa aí nos vendo, aquele paciente que range os dentes à noite, né? Doutor, eu tenho bruxismo, eu posso usar lente de contato ou faceta? Eu sou bem categórico em afirmar, você pode usar a faceta. A faceta. Por que a faceta? É até uma outra dúvida. Doutor, qual a diferença da lente de contato e da faceta? Espessura. A lente de contato, ela é extra fina, o nome já diz, é uma lente, né? A faceta, ela tem uma espessura um pouco maior. Então, pra aquele paciente que tem bruxismo, logicamente, tem mais resistência, a faceta. Então, você vai usar a faceta, vamos deixar os dentes branquinhos, alinhados, como os dentes, os famosos aí, né? É, que às vezes é um sonho de muitas pessoas, né? Mas eu acho assim, que é muito interessante a questão da avaliação, né, doutor Dene? O quanto que a avaliação, ela é importante e ela faz total diferença. E doutor, tem muito gente que fica ali com medo, né? Fica pensando, ah, estraga ou não estraga? E aí? Estraga ou não estraga os dentes? Boa pergunta. Vamos ajudar muitas pessoas aqui agora. Vamos lá. Hoje em dia, a gente, todos os dentistas, somos muito conservadores. Então, o que a gente procura? Reabilitar de uma maneira mais conservadora possível, desgastando menos dentes. Então, vamos lá. O paciente que vai fazer a faceta em cerâmica, a gente faz apenas uma asperização. O que é asperização? Deixar aquele dente rugoso. Não chega a ser nenhum desgaste, ao não ser quando ele precise, né? Então, não desgasta dente, tá? A gente tem muito cuidado com isso, principalmente nós aqui da Oral Unic Implantes. A gente reabilita muitas pessoas. Então, a gente quer reabilitar aí pra vida inteira. Então, a gente não vai desgastar muito dente. Tá. Tudo bem? E como é que coloca, hein, doutor? Ela vai sendo aplicada, vai sendo colada? Eu acho que são dúvidas que todo mundo tem. São dúvidas, isso? Boa pergunta. Vamos lá. As facetas, elas só são colocadas na parte da frente do dente. Sim. Certo? Elas são coladas com uma resina de alta resistência e fixação, né? Então, elas não saem. Você pode comer de tudo, você pode mastigar de tudo. Vai passar fio dental normal, vida normal. Certo? Outra dúvida que eu tinha anotado aqui, né? Após colocar, quais que são os cuidados, então, que é muito interessante que as pessoas tomem. Sim. Vamos lá. Eu digo pros nossos pacientes, o cuidado é o mesmo cuidado que você tem que ter com o dente seu. Vou dar um exemplo aqui. A gente vê muita brincadeira, né? Às vezes, pacientes que abrem, por exemplo, garrafa de cerveja no dente. Com o dente. Meu Deus! Eu vi vários vídeos desses na internet, viu? Olha só, você que tá nos vendo aí. Você acha que você abrir uma garrafa de cerveja no seu dente, o seu dente vai aguentar? Não vai. A faceta vai aguentar? Não vai. Aí, não tem jeito. Então, é o mesmo cuidado que tem que ter com o dente. É o mesmo cuidado que tem que ter com o dente. Tudo bem? Tudo certo. Muito bem. Então, aí, quais que são as principais dicas quando a gente fala de facetas, hein? E de lentes de contato, doutor? Vamos lá. Então, você que tá nos vendo em casa, que tem um sonho de deixar o seu dente mais harmônico, retinho, com uma cor mais clara, bonito, esteticamente legal, as facetas é o melhor caminho pra gente fazer isso. Através dela, a gente consegue mudar muito a estética do paciente. E a gente sabe, o cartão postal da gente é o nosso sorriso. É o sorriso. Qualquer lugar que você vai, você entrou dentro do elevador, o que você fala? Bom dia, boa tarde e abre o sorriso. Verdade. Então, você que tá em casa, que tá insatisfeito com os seus dentes, com a sua estética dental, afirmo pra vocês, a faceta, as lentes de contato, é o melhor caminho aí pra gente reabilitar esse sorriso que vai levar a sua autoestima aí bem pra cima. Muito bem. Falar em sorriso é o seguinte, a Ora Unique, né, fez plantão dentário no último final de semana ali, no final de semana, na sexta e no sábado. Perfeito. Foi tão sucesso que eu tô sabendo que vai ter essa semana de novo. Conta pra gente. Calma lá, Mara, vamos lá. Final de semana passado, tivemos aí o plantão Ora Unique, né, e foi um sucesso. Graças a Deus, a população de Maceió abraçou aí o plantão. Então, a gente, tivemos muitas, muitas procuras mesmo. Sim. E teve aqueles pacientes que não estavam preparados, seja financeiramente, seja que queria pensar um pouquinho mais em fazer ou não o tratamento, né, seja de implantes dentários, seja de facetas, lentes de contato e outros tratamentos odontológicos, né. Então, a franqueadora, tá, a Ora Unique Franchising, liberou aí pra nós mais dois dias. Não é plantão, tá, gente? É a Ora Unique. Então, você que perdeu essa oportunidade de tá indo no plantão, de tá fechando esse seu tratamento semana passada, a gente vai ter agora dia 24 e dia 25, perfeito? Sexta e sábado. Sexta e sábado. A Ora Unique. Então, essa é a hora. Essa é a hora. Pra você não perder essa oportunidade, tá bom? Isso. Que oportunidade que é essa, Mara? Vamos lá. Condições muito facilitadas aí, um pagamento esticado, dividindo várias vezes. Às vezes aí, uma condição super boa no pagamento à vista. Então, você que quer mudar o seu sorriso, que quer melhorar a sua autoestima, procure a gente, tudo bem? Muito bem. Então, é a Ora Unique, tá? Perder o plantão não tem problema não. Corre, já vai logo, tá, pra garantir a sua vaga na Ora Unique. É a sua chance. Aí, ó, o pessoal que tá passando por alguma dificuldade, né, nesse momento, não tem problema não. Vai dar pra você se acertar. Só entrar em contato com o pessoal lá na Ora Unique, através do Instagram, né, isso, doutor, tem telefone, por favor. Vamos reforçar tudo. Perfeito, vamos lá. Só reforçando aqui o nosso endereço. Eu brinco que dá pra chegar lá de olho fechado. Adoro. Por quê? Todo mundo conhece aqui a Bodega do Sertão, o restaurante, né? Sim, sim. É do lado da Bodega do Sertão. Então, é de fácil acesso, estacionamento amplo aí, com oito vagas, tudo bem? Nosso telefone, 3436-4200, tá? E o nosso telefone, o WhatsApp, você que tá aí em casa, com o telefone na mão, manda um zap aí pra gente, que a gente vai entrar em contato com você. O telefone é o 98135-4200. Muito bem, então, Ora Unique, Maceió, tá? Lá vizinha a Bodega do Sertão, facinho, você vai conseguir achar. Corre lá, então, pra aproveitar. Tá, obrigada, doutor Denner, mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, Mara. Bom dia. Bom dia. Seguinte, rápido intervalo comercial, viu? Pra gente fechar o programa de hoje, tem ela. Eu tava até morrendo de saudade dessa mulher. Quer uma analisa? Já, já. Sai daí, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto